Fala meus queridos seguidores, tudo bem com vocês? Decidi trazer esse vídeo aqui de forma resumidamente porque é um vídeo muito importante. Tem gente que não está conseguindo emitir nota fiscal porque está aparecendo essa mensagem aqui. A mensagem é o seguinte, ops, algo deu errado. Vai aparecer uma mensagem mais ou menos igual a essa, porque depende, às vezes você está pelo celular e às vezes você está pelo computador. Pelo computador praticamente vai aparecer a mesma coisa, vai aparecer assim, o CEP informado para o endereço nacional do tomador do serviço não existe ou não pertence ao município do endereço do tomador. Pelo computador, eu tenho uma imagem que está um pouco embaçada, mas aparece mais ou menos assim. Como vocês podem ver aí, aparece um erro quando vocês fazem pelo computador, que é basicamente o que eu expliquei aqui no CEP. Como que você vai resolver isso? O problema não é com você, o problema é com a pessoa com a qual você está emitindo a nota fiscal. Porém, você não precisa entrar em contato com a pessoa. Você mesmo pode resolver com o link que eu vou estar deixando na descrição. Por esse link você vai conseguir resolver isso aí. Aqui no site do Correio, você vai conseguir descobrir o CEP certinho dessa empresa, porque essa empresa pode estar com um CEP antigo, um CEP errado, entendeu? Então, aqui você vai corrigir e vai corrigir lá também na hora de você emitir a sua nota fiscal, porque o CEP não está aceitando. Então, você vai ter que corrigir esse CEP. Esse link aqui dos Correio, eu estou deixando aí na descrição. Vamos colocar Rua B. Dando um exemplo aqui. Rua B. Aí, deixa todos. Vai digitar o nome que está aqui. Você não conseguir tem um sinalzinho aqui. Ele fala aqui as letras que estão escritas. Então, você coloca aqui e busca. Você vai buscar o CEP. Está aqui. Aí, você vai encontrar. Só que tem várias ruas aqui. Você vai ter que encontrar qualquer um bairro. A Rua B tem várias aqui. Vamos dar o exemplo aqui. Você tem uma noção aqui. Deixa eu voltar aqui no primeiro aqui. Aqui, Rua B5. Aí, Lagoa Funda. Aí, aqui. Rua B5. Portal. Espírito Santo. Tem outras aqui. Vai indo. Tem várias aqui. Rua B2. Rua B12. Rua B9. A que a gente quer é essa primeira aqui. Rua B5. Está aqui o CEP. Rua B5. Rua B5. Rua B5. Rua B5. Esse CEP. Então, você pega esse CEP aqui. Entendeu? Coloca lá. Pelo computador mesmo. Na hora que você estiver emitindo a nota fiscal. Pelo computador. Só dá pelo computador. Pelo celular não dá. Você vai pelo computador. Emitir. A nota fiscal completa. Você vai colocar completa. Vai colocar os dados. Você mesmo. Entendeu? E vai colocar o novo CEP que está aqui. Aí, você pesquisa por esse CEP. Aí, ele vai colocar a região certinho. E você começa a concluir os demais passo a passo da sua NFSE. Que é a sua nota fiscal. Você fazendo isso. Você vai conseguir emitir a sua nota fiscal. Faça esse teste. Você vai conseguir resolver esse problema. Eu falo isso porque eu resolvo o meu problema assim. É assim que você resolve. Porque o CEP está dando problema na hora de você emitir. Você corrigindo aqui. Você consegue resolver aí na sua nota fiscal. Espero ter gostado. Espero ter ajudado. Pode comentar aí se eu te ajudei. Tá bom? Deixe seu like. E até a próxima. É aqui que você vai achar o CEP certo. Tá bom? Tá bom? Obrigado.